Senhores, então nós precisamos abrir uma nova reunião, uma reunião extraordinária desta comissão, agradeço a presença de todos, para votarmos um requerimento, subscrito por mim mesma, a princípio endereçado a um presidente que não sabíamos quem, não nomeado, para requerer uma audiência pública para discutir a pesca industrial da Tainha no estado de Santa Catarina, porque, apesar de ter sido responsável pela captura de apenas 10% do total de Tainhas capturadas no ano passado, a pesca industrial da Tainha foi proibida nesta temporada de 2023, após uma publicação no Diário Oficial da União. A decisão inédita no Brasil foi tomada pelo Ministério da Pesca e Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Segundo a portaria, a decisão vale para o mar da região sudeste e sul do Brasil. Então, atualmente, a pesca industrial representa 25% do total, devido ao limite de cotas introduzido em 2018. E, segundo o oceanógrafo Luiz Carlos Matsuda, esse sistema de cotas é um modelo de gestão pesqueira para o Brasil todo. Nas regiões sudeste e sul, a Tainha é o único recurso controlado por cotas e, ano a ano, é aperfeiçoado. Então, é um sistema econômico que funciona muito bem no nosso estado e, infelizmente, fomos prejudicados por essa decisão desses dois ministérios. Então, o Sindicato das Indústrias da Pesca Industrial lamentou a decisão conjunta entre o MPA e o MMA, alegando que a mesma não foi debatida com o setor. Então, em virtude de tudo isso, nós gostaríamos de convocar uma audiência pública para discutir a pesca industrial da Tainha no nosso estado. Todos estão de acordo? De acordo. Muito obrigada. Só que você não se inscreveu? Certamente. Mais alguém? Podemos fazer o requerimento em nome de todos? Pode ser. De acordo? Pode ser. Obrigada. Então, está aprovado. Na próxima reunião, podemos deliberar sobre uma data e sobre os convites também. Os senhores podem conversar direto de chefe de gabinete para chefe de gabinete sobre os nossos indicados para ouvir nessa audiência. Muito obrigada. Posso encerrar, presidente? O senhor que tem experiência. Está ótimo. Então, muito obrigada e até a próxima reunião. e até a próxima reunião. Obrigado.